Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não reposes, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na santa ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Consolene a festa, o dia, que da santa eucaristia, nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge a noite e chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia, repeti-la até voltar. Seu preceito o conhecemos, pão e vinho consagremos para nossa salvação. Faz-se carne ou pão de trigo, faz-se sangue ou vinho amigo, deve-o crer todo o cristão. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis o que vemos, mas é Cristo que nós temos, então infimos sinais. Amém. 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 Morte traz em si Pensa bem Igual comida Se ao que é bom Enche de vida Traz a morte Para o mal Eis a rocha Dividida Quem hesita Quem duvida Como é todo Autor da vida A partícula Também Jesus não é atingido O sinal é que é partido Mas não é diminuído Nem se muda o que contém Eis o pão que os anjos chomem Transformado em pão Do homem Não será jogado Aos cães Em sinais Prefigurado Por Abraão Foi enrolado No cordeiro Aos pás Foi dado No deserto Foi maná Bom pastor Pão de verdade Piedade Oh Jesus Piedade Conservai-nos Na unidade Transportai-nos Para o Pai Aos mortais Dando comida Dás também O pão da vida Que a família Se nutrida Seja um dia Reunida Aos convivas Lá do céu Amém Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL